Aqui com Santana, liderança comunitária aqui na Olaria. Fala aí, Santana, como é que você está vendo aí a Prefeitura Regional de Vila Prudente agora? A expectativa sempre é boa, até porque a gente conhece você, conhece sua responsabilidade, seu compromisso que tem com Vila Urbina. Com Vila Prudente, com Parque San Lourdes. Na nossa região. Então, o que eu espero é que, dessa vez, não fique troca de prefeito, para que você dê continuidade no serviço em prol da nossa comunidade, com bastante precisão, porque conhece tudo. Então, espero que saia cada dia melhor. Legal, Santana. Um abraço, sucesso para nós todos. Vamos de frente. Acelerando, Santana. Com certeza. E outra coisa, não vamos se influenciar, porque o começo sempre é difícil. Tá certo, mas vamos enfrentar. Vamos em frente. Abraço a todos aqui da região de Vila Prudente, Parque São Lucas. E a comunidade, eu não estou na frente da sociedade, mas pode contar com Santana, que está sempre à disposição de todos. Obrigado, Santana. E como eu sempre digo, aqui em Vila Prudente, o trabalho não para, acelera. Acelera.